Hoje acordei com saudades da minha terra natal Respirar o ar no campo onde tudo é natural Montar no meu potro chufro de puro sangue vagual Do cão conheço o latido, de longe ou suburgido Do gado pedindo o sal Sou igual um potro chufro que não perde a remedia Pra chegar eu tenho lado, gosto de uma voz macia Mas fico de pelo em pé, se acaso tipo qualquer Me vier com a lente Sou chufro lá na campanha e luxo em mim não se cria Sou gaúcho, não me acanho de contar minhas manias Gosto de ouvir o relincho do bagual da estrevaria E quando o selo acordando, escuta o galo cantando Anunciando um novo dia Sou igual um potro chufro que não perde a remedia Pra chegar eu tenho lado, gosto de uma voz macia Mas fico de pelo em pé, se acaso tipo qualquer Me vier com a lente Eu sou do jeito que sou, me digo aquilo que eu sinto Acredite quem quiser, mas é verdade eu não minto Por amor de uma chinoca, sou igual um campamento Faço tudo o que eu posso, como a carne, roi os ossos E ainda lendo o recinto Sou igual um potro chufro que não perde a rebeldia Pra chegar eu tenho lado, gosto de uma voz macia Mas fico de pelo em pé, se acaso tipo qualquer Me vier com a lente Sou um cigano andarego e acampo em qualquer tigüera Sempre que chego em buchincho, nunca me falta paquete Bebo o povo, me divirto, mas nunca digo me espera Não prometo amor profundo, porque eu vivo no mundo Dormindo e rancho também Sou igual um potro chufro que não perde a rebeldia Pra chegar eu tenho lado, gosto de uma voz macia Mas fico de pelo em pé, se acaso tipo qualquer Me vier com a lente Música Amém.